A apuração das eleições 2020 começou tão logo houve o fechamento das urnas, às 5 da tarde. E aqui em Santa Maria, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, até agora, até o momento, foram apurados 858 votos. Desses, 779 foram votos válidos, 51 brancos e 28 nulos. Esses votos representam os votos de três urnas que foram apuradas, do total de 538 que ainda serão. A apuração está muito no início e nós convidamos você a continuar conosco, que logo traremos dados mais atualizados sobre o andamento das eleições 2020. Se você não conseguiu votar nesse turno, não se preocupe, pois você tem até 60 dias para justificar a sua ausência nas eleições, ou seja, para acertar as contas com a Justiça Eleitoral. E isso pode ser feito através do aplicativo E-Título. Continue conosco, que logo voltamos com mais informações. TV Câmara nas eleições 2020.